Quiri em Foco Olá, sejam bem-vindos ao Quiri em Foco. Recebemos no programa da Prefeitura de Quirinópolis de hoje a coordenadora de Educação Física da Secretaria Municipal de Educação, Poliana Gouveia, para estar falando sobre os Jogos Estudantis Fase Municipal que vai começar agora dia 15 de maio, quarta-feira. Bem-vinda, Poliana, ao Quiri em Foco. Muito obrigada. E qual é a importância desse campeonato para os atletas, para os alunos, para poder estar participando? Então, a principal importância deles, a socialização dos alunos tem em si, né? Eles vão estar desenvolvendo o espírito competitivo, né? A solidariedade com o próximo também. Então, assim, a gente trabalha, a gente desenvolve vários fatores do aluno atleta, né? Com os jogos. Vai ter uma abertura, certo? Que vai acontecer onde e que horário no dia 15? Então, a abertura, ela acontece no ginásio de esportes João das Agajai, às 8 horas da manhã, no dia 15. São várias escolas participando, quais são as escolas? Então, conta com uma participação de 15 escolas. Então, assim, são muitas. Esse ano, nós temos duas escolas rurais participantes. Então, nós temos escolas da rede municipal, escolas da rede estadual e escolas da rede particular de carimóveis. Então, assim, engloba todos os nossos níveis de educação. Mas não são todas as escolas em carimóveis? Não, nós são todas. Não são todas porque são crianças acima de 11 anos. E nós temos hoje escolas que vai apenas até o quinto ano, que não atinge a cidade, né? Então, assim, para essas crianças, terão outros eventos posteriormente. E qual que é a idade dos alunos que vão estar participando desse campeonato? Você falou que inicia com 11. Isso, de 11 a 13 e de 14 a 16 anos. Tá. E quais são as modalidades que vai estar tendo nesse campeonato? Então, nesse campeonato, nós temos duas modalidades, que é o futsal, infanto e juvenil, masculino e feminino, e o basquete também. E quais são as praças esportivas e os locais que vai estar acontecendo? Nós, como são inúmeros jogos, né? Deu um total de 58 jogos e vai acontecer isso. Isso. Bastante. 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 58 jogos, eles vão acontecer no ginásio João Zagajai, no ginásio poliesportivo Eduardo Rodrigo Piscódio e no CBNG, na escola militar. Na escola militar. Três locais. Isso, três locais. Mas na escola militar vai ser apenas uma manhã, para não sobrecarregar os outros locais. Vai ter alguma coisa na abertura, apresentações, como é que vai ser? Na abertura, além do nosso cerimonial, né? Nós contamos também com as escolas, elas entram, com as flâmulas representantes, com a flâmula. Hino nacional, a presença da banda principal tocando o hino. Nós temos a presença também das nossas autoridades, diretores, pais, tudo. E também nós teremos sim apresentações do mais nome, do nosso projeto social, né? Vai ter a dança, uma apresentação de dança e uma apresentação de dança da escola estadual do Colégio Independência. Tá, então são apresentações culturais, né? São apresentações culturais. Os alunos, aqueles times, né? No caso, que ganharem, vão depois para a fase intermunicipal, certo? Isso, assim. Esses jogos, ele tem como objetivo, afinal, que seria o brasileiro. Os jogos, né? No brasileiro. Nós já tivemos aqui em Quirimópolis, né? A escola municipal marinesa. Já nos representou no futsal, no nacional, que é a fase nacional, e também temos o basquete, que por várias vezes já representou Quirimópolis, o estado, a fase nacional. Então, como funciona? Nós temos a fase municipal. A fase municipal, quem organiza ela é a prefeitura municipal, certo? Então, ela é financiada, 100% financiada pela nossa prefeitura. E, assim, nessa fase, a gente coloca o nome de jogos e dentistas de Quirimópolis. Então, os campeões dessa fase, eles vão para a próxima fase. E, assim, é coisa bem rápida. A próxima fase é a intermunicipal, que nós temos Goverlandia, temos os campeões de Goverlandia, Nacionândia, Cacheira Alta, São Simão. E, essa fase, ela já vai acontecer na próxima semana do dia 25, então, assim, é bem rápido. E, depois da fase 18, quem ganhar já vai para a fase intermunicipal e começa no dia 18, já? Dia 25. Se eu não me engano, ela vai começar no dia 24 ou 25. Então, dia... não, dia 22 de maio. 22 de maio. É, dia 22 de maio, porque ele nunca lembra. Então, eles... depois dessa fase intermunicipal, aí os campeões dessa fase intermunicipal vão para a fase regional, que será em Rio Verde. A nossa regional é de Rio Verde. E, depois, os campeões de Rio Verde é em cima para a fase estadual e, posteriormente, a nossa regional. Então, igual a gente falou no início, essa competição, ela é muito importante para que quem ganhar aqui vai ter, talvez, a oportunidade de poder competir, chegar a nível nacional, né? Sim, e nós temos atletas que podem até chegar a nível nacional, sim, né? Igual a gente citei duas situações que nós tivemos. E, sim, nós temos que os alunos são bem treinados. É uma competição, assim, muito importante mesmo. Começa dia 15 de maio, 8 horas da manhã, no ginásio... Como é o nome? No ginásio esporte, João Gonzaga Jaime. João Gonzaga Jaime. E encerra dia 18 de maio, sábado. Sábado. No sábado, nós teremos as finais dos futsais. Então, são quatro jogos, assim, na parte da manhã. Então, assim, são jogos bem bacanas de ver, sabe? São jogos bonitos de dar a pé. E eles também vão encerrar, também, lá nesse ginásio? Nesse ginásio, sim. Ok. Tá bom. Muito obrigada, Juliana, pelas informações. Obrigada. Obrigada. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Quirinha em Foco.